Fala galera, beleza? Aqui é o Bruno. E pra quem já me conhece, bem, a partir de hoje o meu canal vai ser apenas sobre Marvel Snap, então daqui pra frente vai ser apenas Marvel Snap, tanto que eu troquei o nome, troquei as thumbs, enfim. Daqui pra trás eu vou deixar meus vídeos antigos, da época que eu comentava jogos de Yu-Gi-Oh, eu trazia alguns deck profiles que eu fazia, porque hoje em dia eu não jogo mais, eu apenas assisto, e aí eu coleciono, eu não tenho mais nenhuma carta competitiva, né, eu guardo só o que eu gosto. E de uns meses pra cá, né, de mais ou menos um mês e meio, dois meses, eu comecei a jogar Marvel, e eu vou passar pra vocês o que eu gostaria de ter feito se eu começasse hoje o jogo com o conhecimento que hoje eu tenho, né. Então, na hora que eu comecei a jogar, a primeira coisa que eu fiz foi fazer uma pesquisa, né, então aqui tanto no Brasil quanto fora, tem muito conteúdo já legal no YouTube, né, tem o Cozy Snap, tem o MG7 que é brasileiro, tem o Estudos Nerds que é brasileiro, tem também o Jeff Hoogland, que é o jogador famoso de Magic, que tá jogando Marvel Snap também, enfim, tem vários outros canais agora que tem uns nomezinhos que eu não vou lembrar, mas já tem bastante coisa acontecendo. E eu vou passar pra vocês, assim, o que eu peguei de legal desses canais, né, ah, também tem o Marvel Universe BR, né, que é a Dudu, e é um canal bem completo também, ele traz bastante coisa legal. E eu vou passar o que eu gostaria de ter feito, começando hoje, dado o que eu encontrei dentro desses canais, dentro do que foi aprendendo dentro do jogo, beleza? Então, assim, sobre a mecânica do jogo, eu não vou passar sobre como você joga, os mapas e tudo mais, vou falar um pouquinho mais sobre crédito, gold, experiência, nível de coleção, missão, enfim, coisas legais que você pode fazer com isso e pra que elas servem, né. Então, vamos lá. Pra começar, vou falar dos créditos. Os créditos são o seguinte, essa é basicamente a moeda que você usa pra poder aumentar a qualidade das suas cartas, né. A qualidade das suas cartas tá aqui, você pode fazer um filtro pra você poder ver como é que elas são, né. Então, a qualidade das cartas, a mais fraquinha, né, quando não tem nada, é essa cinza, depois ela vai pra essa bordinha verde, e aí ela vai trocando a cor da borda, até o momento que você chega nessas bordas aqui, que são as vermelhas, né, e aí você consegue, toda vez que você vai upando as suas cartas, você vai aumentando e ganhando alguns bônus, né. Não é simplesmente ter a carta por achar bonita. E bem, isso aqui é basicamente a parada mais importante pra você dentro do jogo, então, tudo que você faz é em função de conseguir mais créditos. Que esses créditos servem pra você, os passos, as cartas que servem pra você ganhar mais coisas. O Gold. O Gold, o que que acontece, meus amigos? O Gold, ele tem como você comprar, né, com dinheiro físico, e tem como você ganhar, sendo em passe de temporada, né, que você ganha aqui, é, ouro, conforme você vai passando suas experiências. O Gold, ele serve basicamente pra você poder comprar ou pacotes, que às vezes aparecem promocionalmente por Gold, ou você pode também fazer algumas compras dentro da loja, né. Você pode comprar essas ofertas de variantes de cartas, são as mesmas cartas que você já tem, mas com arte diferente, vai que você tem alguma coisa que gosta, mas enfim. Em termos de competitivo, isso aqui não muda nada. O que que acontece aqui? O Gold, você consegue comprar ele por dinheiro físico, e os créditos, que são o que você mais tem de importante dentro do jogo, você pode comprar com Gold, ou você pode receber todo dia, a cada 24 horas, você ganha 50 Goldzinhos. Passando aqui pra baixo, a gente tem a parte de experiência. Como é que funciona a experiência? Toda vez que você ganha uma partida, o número de pontinhos que tá lá na partida, que você ganha, ah, ganhei com 20 de poder aqui e 30 de poder aqui. Esses pontos, eles vêm pra cá, e a cada vez que você soma mil, você passa desse ponto de experiência. E aí, conforme você vai evoluindo o seu nível de experiência, você vai ganhando bônus, né, que são variados. São amplificadores, variantes, crédito, Gold. No meu caso, que eu peguei o passe VIP desse mês, né, que tem o Zabu, tem alguns planinhos extras, né, tem algumas coisas que você vai ganhando além do que você já ganharia normalmente. Passando aqui pra missões, missões eu acho que é a coisa mais importante desse jogo. Bem, você recebe duas missões a cada 8 horas, e essa missão você sempre ganha uma missão comum e uma difícil. A comum você ganha 50 créditos e ganha um pouquinho de XP. A difícil você ganha 100 créditos e ganha mais um pouquinho de XP. E aí ele tem um limite, né, você só pode ter 6 missões. Então, todo dia você recebe meia-noite, 8 da manhã e 4 da tarde, duas missões. Então, se você ficar dois dias sem jogar, você não vai conseguir acumular missões, né, você não vai ter 8, 10, 12 missões, você sempre vai ter no máximo 6. Então, a primeira recomendação que eu dou pra vocês é, peguem e joguem, peguem uma vez por dia, joga 4 missõezinhas ali, 2 missões, não deixa acumular, isso aqui é bastante tranquilo de fazer, as missões tem muita missão que é de boa. E aí, aqui pra baixo você tem os capítulos, né, cada capítulo que você vai jogando, ele tem algumas missões extras, e essas missões valem apenas XP, mas vale bastante XP. Então, todo dia você vai recebendo missãozinha aqui, depois, quando você termina todas dentro do tempo, você ganha um bônus extra de XP, que é o que me fez, tá, aqui no nível 27 agora. E aí, conforme você vai fazendo também as missões, você vai ganhando esses extras aqui. Então, quando você chega em 25 na semana, né, você ganha 500 créditos, 100 de ouro e 90 pontos de passe de temporada, né. Quando você completa 20 missões, você vai ganhando esses bônus, e eles são gradativos, né. No começo você começa ganhando pouquinho de crédito, pouquinho de gold, pouquinho de XP, e aí quando você chega na missão 25 completada, você ganha bastante coisa. Mas tá, beleza. Pra que serve esse tanto de coisa, né, pra que serve esse crédito, pra que serve esse gold, pra que serve o XP? Tudo é basicamente pra você aumentar o nível de coleção das suas cartas. O que que é isso? Quando eu tava mostrando aqui, a minha raridade de cartas, o que que acontece? Eu tenho o Spider-Man, que eu tirei recentemente, e ele tá com a bordinha cinza, ele não tem raridade ainda. E aí você pode fazer um upgrade nele. O que que é esse upgrade? Você clica aqui, e aí você, por um custo de crédito e um custo de amplificador, você consegue mudar a raridade dele. E aí pra que que serve isso aqui? Toda vez que você vai subindo o nível de uma carta, né, você vai ganhando pontos de coleção. Que tá aqui, ó. Aprimorar essa carta pra incomum e ganhar o nível de coleção 1, o que que acontece? O nível de coleção é essa barrinha azul, que é a barra mais importante do jogo, ao meu ver. Então ela fala mais ou menos em que nível você tá. E a partir dela, você vai desbloqueando cartas específicas, que são as pulls, que todo mundo fala bastante. Então o que que acontece? Até o nível mais ou menos 212, 214, você tem um bloco de cartas, em que você vai tirando de forma aleatória. E aí eles vão constituir as primeiras cartas que você vai ter no jogo. Então pra que que serve isso? No começo do jogo tem cartas muito introdutórias, que tem efeitos muito mais didáticos, em que você vai aprendendo como funciona o jogo. A partir do nível 222 até o 475, você vai ganhando uma nova pull de cartas, que ela vai ser um pouquinho mais complexa. Não complexa, mas assim, não tão básica. Em que você vai continuar entrando dentro do jogo, entendendo as mecânicas, entendendo como é que se joga. E a partir do 475 pra frente, é selva, é limbo, é loucura, é basicamente onde tá todo mundo preso hoje em dia, né? Com 3 meses, 4 meses aí de jogo de Marvel Snap. O que é 475 até lá vai Deus quiser, né? E aí o que que acontece? Toda vez que você vai upando, né, você vai aumentar o nível da coleção ali da sua carta e você vai ganhar um pontinho. E aí ela tem um custo pra fazer isso, né, que são 25 créditos e 5 esferas. Depois, pra você aumentar sua próxima raridade, você vai pro estágio, vamos dizer, o estágio 3 da carta, né? Que ela era comum, foi incomum, e agora ela vai virar uma rara. Você vai ganhar 2 pontos de coleção e vai gastar 100 créditos. Dali pra frente é tudo proporcional, né? Suas primeiras cartas você gasta só 25 e ganha o nível de coleção. E depois você vai ter que gastar 100 pra ganhar 2 níveis, 200 pra ganhar 4, 300 pra ganhar 6, 400 pra ganhar 8 e 500 pra ganhar 10 pontos de coleção. E aí conforme você vai ganhando o nível de coleção, como você pode ver aqui, tem uma gradação sobre o que você vai ganhando, né? Que costuma ser assim. Você ganha 50 créditos, depois você ganha amplificadores e depois você ganha uma carta surpresa, né? Eu acabei de ganhar o Ong, pra quem tá aí na Pool 3. Hoje é um dia bem feliz pra mim. Graças a Deus que eu tava jogando com os Tyre 2, enfim, agora eu tô conseguindo montar um deck melhorzinho, né? Porque eu também tenho um Surfista da última temporada. Então o que acontece? Dentro da Pool 3 também, eu não sei como é que tá hoje em dia na Pool 2 e na Pool 1, você ganha uma reserva de colecionador em que você vai abrindo uma carta surpresa ou outras coisas que você vai ganhando. Não sei se ali pra baixo você ganha outras coisas, mas basicamente essa parte aqui é onde você quer ganhar uma cartinha. E as cartas na Pool 1 e na Pool 2, elas são aleatórias, né? Então se você tá jogando com seu amigo, não necessariamente vocês vão tirar a mesma carta no mesmo nível. Mas quando vocês estiverem no 222, todo mundo vai ter as mesmas cartas. Então o legal disso é que isso vai poder te ensinar e ir te acostumando, te educando a ir montar vários decks, né? Então eu já tenho aqui bastante coisa que é da Pool 1, da Pool 2, que eu fui melhorando, que eu fui deixando aqui também. Teve uma parte aqui de aleatórios em que eu ia abrindo cartas e só queria ganhar amplificadores delas pra poder upar. E aí o que que acontece? Chegando aqui, já que você entendeu o que que é crédito, o que que é gold, o que que é XP, o que que é nível de coleção, o que que é a missão, como é que eu acho que você deveria gastar sempre as suas cartas, né? O primeiro de tudo, eu acho que você deveria sempre jogar com decks diferentes, que esses decks diferentes você olha a missão e fala Pô, jogue cartas de custo 1. Qual é o melhor deck que eu tenho que tem cartas de custo 1? Tem outros que é, ganhe em um local usando 4 cartas. Qual deck que eu tenho que tem que botar muito bichinho nas 4 zonas pra ganhar nesse mapa? Então desse jeito você vai montando decks diferentes e conforme você vai montando decks diferentes e joga com as cartas, você vai ganhando esses amplificadores, né? Que eu tenho esse amplificador aqui, que eu tenho por exemplo do Lockjaw. Eu joguei pouquíssimos partidos usando o Lockjaw. Então toda vez que você joga, que você vem aqui e joga, conforme o número de turnos que dura a partida, que costumam ser 6, ao final você ganha amplificadores, independente de você ganhar ou não, tá? Você vai ganhando amplificadores. E esses amplificadores eles são pra cartas específicas. Então no final do jogo, você montou o seu deck e jogou com o seu deck lá. Então uma cartinha do seu deck vai ganhar um amplificador igual ao número de turnos da partida. E esses amplificadores junto com os créditos são o que faz você ganhar o nível de coleção das suas cartas. Então por exemplo, o Shang-Chi eram umas cartas favoritas que eu tenho dentro do jogo. Eu acho um dos melhores bichos que esse jogo tem. E aí eu jogo muito com ele. Então por jogar muito com ele, o tempo todo eu tô ganhando amplificador. Então pra eu passar de nível com ele, enfim, é muito fácil pra mim. E aí chegou um momento do jogo em que eu não tinha mais amplificadores, porque eu jogava sempre com as mesmas cartas, enfim. E eu queria upar rápido. Então eu montei um deck de aleatórias, em que eu pegava cartinhas que tinham uma raridade muito baixa. Hoje elas já estão com uma raridade um pouquinho maior. E aí eu jogava simplesmente pra pegar um amplificador pra elas, pra eu poder usar os pouquinhos de créditos que eu tinha, pra poder aumentar meu nível de coleção e pegar mais cartas. Bem, dito isso, quando você vai jogando, você vai ganhando dentro do jogo, né? Eu não vou entrar aqui pra jogar agora, mas você vai ganhando cubos. Esses cubos servem pra você preencher essa barra aqui, que eu tô no 50 agora. E aí eu tô em 9 de 10 pra ir pro nível 51. Conforme você vai passando esse ranking, você vai ganhando outros prêmios. E você vai acumulando, né? No início de cada temporada, você pega o ranking que você tinha antes e cai três posições. Então o que que acontece? Eu tava, eu tô aqui no 50 agora, mas eu tava em 60 e pouquinho na última temporada. Na hora que veio agora pro Zabu, eu caí 30. Então eu tava aqui no 30 do Prato. E aí eu joguei as minhas partidas. Depois que você joga 10 partidas, você ganha o prêmio acumulado, né? Então eu joguei 10 partidas, então eu ganhei os créditos, os amplificadores, esses créditos, esse título. Cheguei no 40, ganhei um título novo. Cheguei no 50, ganhei crédito. Então, os cubos que você vai jogando na partida, né? Que é um pouquinho de truco. Você joga valendo um cubo. Se você chega no último turno, valem dois cubos. Você pode virar pro seu oponente e dar o snap, que dá nome ao jogo. E aí você faz a partida valer quatro cubos. E o seu oponente pode aceitar e dar um snap de volta. Então a sua partida chega a valer oito cubos. Quem ganhar leva oito cubos, quem perder perde oito cubos. E aí se você acha que vai perder, você pega e recua da partida. Não é ruim você recuar, é uma das melhores coisas que tem nesse jogo. Porque o seu oponente vai ganhar metade do que estava valendo, se eu não me engano. Ou ele ganha dois cubos. E você também vai perder simplesmente metade do que estava sendo apostado. Ou vai perder dois cubos. Isso aí eu não lembro de cabeça, mas enfim. A moral da história é que você vai perder muito menos cubos se você recuar. E você também vai ganhar menos cubos se você der um snap no cara e ele fugir. Então o snap serve assim. Você acha que está ganhando? Tem quase certeza que vai ganhar? Larga o snap lá e seja o que Deus quiser. Ou você vai ganhar bastante cubos ou você vai ganhar um, dois cubos e você joga a próxima partida. Se você acha que vai perder, só recua. Se você está na dúvida, não dá o snap. Deixa que seu oponente dê o snap que você vai jogar ali no meio termo. Sem valer oito cubos, você vai deixar valendo quatro cubos ou dois. Caso você esteja na dúvida. E por fim, as últimas duas dicas que eu tenho para dar para vocês são como você pega o ranking infinito muito rápido e onde é o melhor jeito de você gastar os seus golds. Como é que você vai fazer a sua gestão da loja. Sobre o ranking, o que acontece? Quando você entra no Lindo, que é onde a gente está hoje em dia, que são as cartas da Pool 3, é muito difícil de você jogar porque as cartas demoram muito para sair, demoram muito para você conseguir. Então, tem pessoas que já tem deck tier 1, tier 1, né? Tem pessoas que tem deck tier 2, tier 3. Eu estava sofrendo aqui, temos duas semanas já com deck tier 2, tier 2,5. Então, meu nível de vitória não estava tão alto. Minha frequência de vitória não estava muito alta. Então, por conta disso, estava difícil subir no meu ranking. E aí, o que acontece? Quando você está na Pool 1, na Pool 2, você consegue jogar os jogos e ao invés de você aumentar o nível de coleção das suas cartas, usar os seus créditos para bufar as suas cartas e aumentar o seu nível de coleção, quando você estiver lá no 205, no 207, você para. Você simplesmente para. Você pega os seus créditos, o seu gold e não gasta com mais absolutamente nada. Não vai aumentar a raridade de nenhuma carta. Porque o que você vai fazer? Você vai jogar, 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 jogar. Toda vez que você jogar, você vai ganhar experiência, vai fazer as suas missões que vão te dar crédito e experiência e você vai ganhando o ranking. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque no início do jogo, as cartas são muito básicas, as mecânicas são muito básicas. Então, você vai ganhando nível de coleção... Nível de coleção, não. Perdão. Nível de coleção você não vai pegar. Você vai ganhando o ranking. Porque você vai entendendo o jogo e você vai estar jogando com jogadores novatos. Então, os novatos estão ali, eles estão aprendendo a jogar. Às vezes, é... Enfim, é uma pessoa mais nova. Às vezes, é uma criança que está aprendendo ali a jogar e só está querendo divertir, jogar as cartas. E caso você queira jogar o competitivo, você vai estar lá entendendo as pequenas mecânicas, você vai entender qual deck joga melhor com o quê, qual mapa vai te beneficiar ou não. Então, quando você está ali e você tem todas as cartas, você vai jogar com outras pessoas que têm todas as cartas, mas são iniciantes. Na Pool 2, funciona mais ou menos assim. Só que na Pool 3, conforme você vai jogando, são outras pessoas que já pegaram 500, 500 e pouquinho de nível de coleção. Então, assim, eu tenho 1.100, tenho outros jogadores hoje em dia que já têm 1.500, 1.800, 2.000. E aí, eu estou jogando com esses caras. Então, conforme eu vou aumentando o meu ranking, eu vou pegando gente que tem bastante carta, que tem bastante experiência já no jogo. Então, os jogos ficam mais difíceis, né? Então, a primeira dica que eu tenho para dar para vocês, a dica de ouro, né? É você não upar as suas cartas se você estiver na Pool 1 ou na Pool 2. Você para no 200 ou você para no 450, 460 e não upa mais as suas cartas até o seu ranking estar bem alto. Porque esse ranking aqui, você ganha de graça, você ganha aqui os créditos, você ganha variante, você ganha título, você ganha gold. E é que, meu amigo, se você está na Pool 3, você chegar aqui no 60, no 70, no 80, no 90, é difícil, viu? Comparado a Pool 1 e a Pool 2, é difícil. E você também pega muita gente muito boa, né? Depende muito das cartas que você tem, se você conseguiu abrir boas cartas no randão aí. Então, a segunda dica que eu tenho para vocês, que é a parte do gold, né? Eu vou vir aqui para a loja. E eu não recomendo, como ninguém recomenda, você comprar variantes. Ao menos que você simplesmente goste muito de um personagem, enfim, queira muito ter ele. Essa loja de fichas, ela ajuda muito a gente na Pool 3 para poder pegar as cartas que demoram muito para sair. Então, no caso, eu estou tentando pegar o Magneto agora. Esse aprimoramento rápido, ele não é recomendado por absolutamente ninguém, porque você gasta mais crédito para poder aprimorar as suas cartas. Ele se chama rápido, porque você pode pegar uma carta que você não usa, e aí você vai poder upar essa carta, gastando um pouquinho mais de crédito, ao invés de você precisar dos amplificadores dela. Então, o que eu faço? Eu prefiro que eu pegue e eu prefiro que você pegue as suas cartas, bota no deck aleatório e vai jogar com ele, que ele vai ganhar no amplificador. Então, isso aqui, não use nunca, não faça nunca isso aqui. Os créditos estão aqui, e aí o que acontece? Não caia na armadilha de você comprar crédito por gold. Porque o que acontece? Tem um jeito de você ganhar os mesmos créditos, só que de uma forma muito mais eficiente. você vai gastar o seu gold, ou nas coleções, que vão aparecendo na loja, que as coleções são bastante gold, é 5, 6 mil gold, você comprar alguma coisa, mas depende do que você vai querer. E eu acho que você deveria comprar aqui. Eu acho que essa dica aqui é a dica mais importante que tem no Marvel Snap, tanto a dica do ranking, e a dica das missões são as mais importantes, e eu gostaria muito de ter ouvido isso no primeiro dia que eu estava jogando. Então, o que acontece? Se você vai na loja, e você vai comprar 150 golds, 150 créditos, opa, crédito aqui, você vai gastar 120 gold. Se você vir em missão e comprar por aqui, você vai comprar duas missões, uma vai te dar 100 e a outra vai te dar 50 de crédito. Beleza, você vai ter que jogar para poder completar essas duas missões. Mas o que acontece? Você vai fazer mais rápido esse desafio semanal e você vai ganhar pontos de experiência, você vai aumentar essa barrinha aqui. Então, com o mesmo gold, você vai estar ganhando tantos créditos que você gostaria, você vai estar fazendo isso aqui mais rápido, e você vai estar ganhando experiência, porque essas experiências você vai ganhando amplificador, vai ganhando crédito, vai ganhando gold. Então, assim, acho que são essas duas coisas que eu tinha para falar para vocês, além de explicar o que era, né? Então, você deve sempre parar na pool 1, parar na pool 2, aumentar o seu ranking ao máximo, para você ter um ranking alto, e aí dali você só mantém na pool 3, porque você vai estar sempre ganhando coisa massa e gasta o seu gold com missão. Beleza? Outra coisa que é importante dizer também é que na hora que você compra esse 120 aqui de missões, você vai continuar ganhando meia-noite, 8 da manhã e 4 da tarde, você vai continuar ganhando missão. Então, se eu comprar aqui uma agora, vai continuar daqui 1 hora e 41 minutos, eu vou ganhar duas missões. Se eu comprar uma agora, se eu comprar daqui meia hora, se eu comprar daqui uma hora, eu vou ganhar duas missões, meia-noite, cravado. Beleza? Então, é isso galera, espero que vocês tenham gostado, estou muito feliz de estar aqui de volta no YouTube. E, enfim, deixa o like aí, se inscreve, passa para a galera que ao longo do tempo eu vou melhorando aqui a questão de câmera, microfone, edição de vídeo. E é isso aí galera, espero que vocês gostem, espero que vocês estejam gostando do jogo tanto quanto eu estou. Bele? Valeu!